Opa Opa Olha o balanceiro, olha o balanceiro Caiu na rede, peixe, fisgo no gogó E faço a noite inteira pra dançar forró Quando ela pensa que tá bom, faço, fica melhor Faço se apaixonar no meu borogó Quem perdoa é Deus, eu não tenho dó São Juliano e os Piano Forró Quem perdoa é Deus, eu não tenho dó São Juliano e os Piano Forró Chegou o fim de semana, cortou no gogó Mas quando chega no dia eu não fico só Quem perdoa é Deus, eu não tenho dó São Juliano e os Piano Forró Quem perdoa é Deus, eu não tenho dó São Juliano e os Piano Forró Olha o balanceiro, olha o balanceiro Chegou o fim de semana, cortou no gogó Chegou o fim de semana, cortou no gogó Mas quando chega no dia eu não fico só Porque quem perdoa é Deus, eu não tenho dó São Juliano e os Piano Forró Quem perdoa é Deus, eu não tenho dó São Juliano e os Piano Forró Um abraço pra essa galera Que tá tomando todas e ouvindo o Piano Forró Valeu! É pra dançar É pra dançar Alemão no forró Tem um amigo ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho, com a pequena Agarradinho, desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra pente e vai pra trás Tem um cowboy ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho, com a pequena Agarradinho, desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra pente e vai pra trás Ai, 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 chefe que ela dança, ela vai matar papai Ai, 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 chefe que ela mexe e ela vai Que mando um bom pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Vê desse batidão que tá lotado de mulher Que mando um bom pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Vê desse batidão que tá lotado de mulher Bumba! Alemão do forró, o rei do forró capixabã Que mundo for pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse partidão que tá lotado de mulher Que mundo for pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Vem todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse partidão que tá lotado de mulher Tem um bebim alegro dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pegar na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Tem um cowboy alegro dado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pegar na cintura dela, vai pra frente Ai, 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 ai Chega que ela mexe e ela vai matar papai Ai, 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 ai Chega que ela dança e ela vai matar papai Vai, ai, ai, ai Chega que ela mexe e ela vai matar papai Ai, 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 ai Chega que ela mexe e ela vai matar papai Quem manda o porro pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse partidão que tá lotado de mulher Quem manda o porro pra dançar, alemão do forró Pode balançar, pode balançar Que todo mundo gosta, todo mundo quer Vem esse partidão que tá lotado de mulher Valeu! Quem manda o porro pra dançar Todo mundo gosta, tudo mundo quer Bem e papai Que todo mundo gosta, todo mundo quer Em Isso é Juliano Lemos, meu patrão Cibor Agora eu sou seu mandalaga Quero ser seu campolinha Nem precisa de cela pra você montar em cima Agora eu sou seu mandalaga Quero ser seu campolinha Montar em cima de mim e puxe forte a minha crina Vai montar no papai, vai montar no papai Agora monta no papai, vai montar no papai Agora monta no papai, vai monta no papai, vai monta no papai Diz, 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 e a mulher que grita mais alto Eu vou deixar passar a mão na fevela do papai Agora eu sou seu mandalaga Quero ser seu campolinha Quero ser seu campolinha Nem precisa de cela pra você montar em cima Agora eu sou seu mandalaga Quero ser seu campolinha Monta em cima de mim e puxe forte a minha crina Vai montar no papai, vai monta no papai Monta no papai, vai monta no papai Agora monta no papai, vai monta no papai Agora monta no papai, vai monta no papai Vai monta no papai, vai monta no papai Vai monta no papai Isso é Julião Lemos, meu patrão Tu gosta da sacanagem, né? Não tem forrozeiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escrevendo, leu comigo, o palco meu Sapatinho e pegador, nesse forró só tem eu Não tem forrozeiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escrevendo, leu comigo, o palco meu Sapatinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Sapatinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Sapatão e pegador, em linhário só tem eu Aonde chega, todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor Embaixo pegando fogo, cada vez fica melhor Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor A mulher anda dançando com o alemão do forró Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, em linhário só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadão e pegador, nesse forró só tem eu Alemão do forró, o rei do forró capixabã Não tem forroceiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escreveu, não leu comigo, o papo meu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Não tem forroceiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escreveu, não leu comigo, o papo meu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadão e pegador, em linhário só tem eu Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor Embaixo pegando fogo, cada vez fica melhor Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor A mulher anda dançando com o alemão do forró Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, capixaba só tem eu Segura! A mulher anda dançando com o alemão do forró A mulher anda dançando com o alemão do forró Faz a leite condensado, se lambo da todinha Depois me pega e paga uma lamidinha Vai morango na boquinha, bem gostosinho Um gelo pra refrescar, e depois o vinho Ela usa e me abusa, me prende na cama Vai de mim o seu brinquedo Sou seu garoto de programa O que ela pega e eu faço O que ela gosta e eu dou Sou seu estrago do amor Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar Sou seu garoto de programa Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar Sou seu garoto de programa Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar Sou seu garoto de programa Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar Sou seu garoto de programa Excesso, Linha do Lemos, papai O peão mais abaixando o forró Vem! Basalete condensado, se lamuda todinha Depois me pega e tá na uma labidinha Vai morango na boquinha, bem gostosinho O gelo pra refrescar E depois do vinho ela usa e me amusa Me prende na cama, faz de mim o seu brinquedo Sou seu garoto de programa O que ela pede, eu faço o que ela gosta, eu dou Você é o estalo do amor Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar seu garoto de programa Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar seu garoto de programa Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar seu garoto de programa Eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar seu garoto de programa Ele é a mulher Quem grita mais alto aí Eu vou deixar passar a mão aqui, campeão Valeu! Alemão de forró, o rei do forró capixador Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca, toda vez que eu te beijar Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca, você vai se amarrar Quando ela dança, sexualizando, me mata de prazer E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo, desejo de te amar Eu sei o que você tá querendo, tá todo mundo rando, você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amarrar Quando ela dança, fica acelerado o meu coração Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca, toda vez que eu te beijar Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca, você vai se amarrar Quando ela dança, sexualizando, me mata de prazer E nesse forró, eu quero dançar agarradinho com você Eu vou te roubar um beijo, matar o meu desejo, desejo de te amar Eu sei o que você tá querendo, tá todo mundo rando, você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amarrar Ah, 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 você vai se amarrar Ah, 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 não se vai se amar Chega o fim de semana, partiu pra vaquejada Bota, bota e o chapéu, convida a mulherada Chega o fim de semana, partiu pra vaquejada Bota, bota e o chapéu, convida a mulherada Sou filho de vaqueiro, neto de fazendeiro Na minha fazenda, trabalho de inteiro Sou filho de vaqueiro, neto de fazendeiro Na minha fazenda, trabalho de inteiro Chega o fim de semana, dia de condição Partiu pra vaquejada e derruba boi no chão Vamos derrubar boi, vamos derrubar boi Solta mais um lábio, que esse aqui já foi Vamos derrubar boi, vamos derrubar boi Solta mais um lábio, que esse aqui já foi Vamos derrubar boi, vamos derrubar boi Solta mais um lábio, que esse aqui já foi Vamos derrubar boi, vamos derrubar boi Somba mais um lá E esse aqui já foi papo Chute a levas O peão mais arrochado do forró Chega o fim de semana, partiu pra laquejada Bota, bota o chapéu, convida a mulherada Chega o fim de semana, partiu pra laquejada Bota, bota o chapéu, convida a mulherada Sou filho de vaqueiro, neto de fazendeiro Na minha fazenda trabalho o dia inteiro Chega o fim de semana, dia de rundação Partiu pra laquejada e derruba a boi no chão Vai! Vamos derrubar, boi Vamos derrubar, boi Solta mais um lá E esse aqui já foi Vamos derrubar, boi Vamos derrubar, boi Vamos derrubar, boi Solta mais um lá E esse aqui já foi Vamos derrubar, boi Vamos derrubar, solta mais um lá, que esse aqui já foi Vamos derrubar, vamos derrubar, solta mais um lá, que esse aqui já foi Alô, paqueirama de todo o Brasil, essa é pra vocês, valeu! Alemão do Forró, falando de amor ao seu coração Esse homem que vive contigo, pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso, pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar, e fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai, vai fingir, vai ter que ser atriz Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu, pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu, pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama eu, sou eu Esse homem que vive contigo, pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso, pode usar o perfume que eu uso, pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar, e fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai, vai fingir, vai ter que ser atriz Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu, pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu, pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu, pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama sou eu Porque cê ama eu, cê ama eu, cê ama eu, pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama eu, pelo amor de Deus Esquece esse cara, cê ama eu, pelo amor de Deus Não é caro, ninguém tem medo, grande amor é sua obrigação Você não tá entendendo essa situação, eu estou dando o tempo no meu coração Não é caro, eu vejo o seu brilho aqui no meu olhar Eu vejo as estrelas se tocar no mar E por favor, atende essa ligação Pra que chorar, pra que sofrer Só pra lembrar, eu amo você Pra que chorar, pra que sofrer Só pra lembrar, eu amo você Não é caro, ninguém tem medo, grande amor é sua obrigação Você não tá entendendo essa situação, eu estou dando o tempo no meu coração Não é caro, eu vejo o seu brilho aqui no meu olhar Eu vejo as estrelas se tocar no mar Por favor, atende essa situação, eu vejo o seu brilho aqui no meu coração Por favor, atende essa ligação Só pra lembrar, eu vejo o seu brilho aqui no meu coração Pra que chorar, pra que sofrer Só pra lembrar, eu amo você No acabo No acabo Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade dela e ela com saudade de eu Faz quinze dias que não vejo meu amor Faz quinze dias que estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado, apaixonado por ela Faz quinze dias que não vejo meu amor Faz quinze dias que estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado, apaixonado por ela Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudades dela e ela com saudade de eu Que honra, que prazer, chega pra cá meus amigos Chino e Zeno Oh moçada, nós é bom do gogó Chino e reino e alemão do gogó Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela com saudade de eu Faz quinze dias que não vejo meu amor Faz quinze dias que estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado e apaixonado por ela Faz quinze dias que não vejo meu amor Faz quinze dias que estou distante dela O coração batendo igual tambor Acelerado e apaixonado por ela Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, ela com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, tava com saudade de eu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade de eu, ela com saudade de eu Aô, com razão, figura nóis passada, obrigado, dirigente, valeu! Aô, com razão, figura nóis passada, obrigado, dirigente, valeu! O meu coração, lembrou o meu olhar, eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar, pra conversar, te convencer, pra conversar, quero só você! Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz, outro dia eu te vi de uma tarde tão veloz, você passou no circular, pela praia do leitão, Corri atrás tarde demais, perdi a condição Pra conversar, te convencer Pra conversar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no seu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre o seu destino pra te encontrar Pra conversar, te convencer Pra conversar, quero só você A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui Preso num elevador, numa noite sem dormir Zero hora no relógio, legal você estar aqui E amanhã pela manhã a gente pode sair Pra conversar, te convencer Pra conversar, quero só você Pra conversar, pra convencer Pra conversar, quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Perfume Malbert Perfume Malbert Meio de vestido branco E com meu perfume Malbert Se apaixonou Se apaixonou Sua pele morena Tatuado fez a flor Beija a flor Beijou a flor E foi embora Beija a flor Assim ela fez comigo Me beijou e foi embora Beija a flor Se eu soubesse Roubava seu coração Como mulher estou vivendo No mundo de ilusão Alô, potência Sentado na praça Ela lhe chegou Meio de vestido branco E com meu perfume Malbert Se apaixonou Com sua pele morena Tatuado fez a flor Beija a flor Beijou a flor E foi embora Assim ela fez comigo Me beijou Me beijou Me beijou E foi embora Beija a flor Se eu soubesse Roubava seu coração Oh, mulher Estou vivendo No mundo de ilusão Oh, mulher Estou vivendo No mundo de ilusão Se eu soubesse Eu soubesse Eu soubesse Eu soubesse Eu soubesse Esse é o peão Esse é o peão Esse é o peão do forró Vou ser celular Vai estopindo a mão Fazendo uma selfie Ela empina o corpo Toda tatuada Estilo do paniquete Com essa piriquete Você não se mete Ela é toda top É toda sensual Com o seu rebolado Já fui passando O manchote E o da pitbull Ela é só para da lação É essa piriquete Balançou meu coração Dança piriquete Dança piriquete Dança quero que se rimular Dança piriquete Dança piriquete Dança, dança, dança Sem parar Dança piriquete Dança piriquete Dança quero que se rimular Dança piriquete Dança piriquete Dança, dança Dança sem parar Com o celular, faz top na mão Fazendo uma sofia, limpindo o popozão Toda tatuada, estilo paniquete Com essa piriguete você não se mete Ela é toda capa, toda sensual Com o seu rebolado já Vem passando uma shortinho da pitipo Ela é só padalação E essa piriguete balança o meu coração Dança piriguete, dança piriguete Traça o queiro que se rebolha Dança piriguete, dança piriguete Dança, dança, dança sem parar Dança piriguete, dança piriguete Dança queiro que se rebolha Dança piriguete, dança piriguete Dança, dança, dança sem parar Dança piriguete, dança piriguete Dança queiro que se rebolha Dança piriguete, dança piriguete Dança queiro que se rebolha Dança piriguete, dança piriguete Dança, dança, dança sem parar Dança piriguete, dança piriguete Dança, dança, dança sem parar A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se eu chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena em te entender A vida não tem graça sem você Me lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena em te entender A vida não tem graça sem você 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 Isso é Juliano Lemos, meu patrão Simão! Eu sou peão, tenho fama de pegador Nasci no mato, sou bruto e tomador Todo piano, peito uma grande paixão Mundo em touro, pra você vai desfecho do seu coração O que eu mais quero é morar no mar Uma razão pra gente sonhar Ter um cachorro, um garfo, um vidão, um prato E uma cama pra gente quebrar O que eu mais quero é morar no mar Uma razão pra gente sonhar Ter um cachorro, um garfo, comida no prato E uma cama pra gente quebrar E isso é Juliano Lemos, meu patrão Simão! Eu sou peão, tenho fama de pegador Nasci no mato, sou bruto e tomador Todo peão, peito uma grande paixão Mundo em touro, pra você vai desfecho do meu coração O que eu mais quero é morar no mar Uma razão pra gente sonhar Ter um cachorro, um garfo, comida no prato E uma cama pra gente quebrar O que eu mais quero é morar no mar Uma razão pra gente sonhar Ter um cachorro, um garfo, comida no prato E uma cama pra gente quebrar E isso é Juliano Lemos, meu patrão O que eu menos quero é morar no mar Pode encher meu corpo, hoje eu vou beber Até derramar, quero esquecer Essa paixão ingrata Machuca e maltrata Você não tem noção Eu que não bebia nada Tô apogando as mágoas Dessa traição Cobre coração Tô virado quase um mês No boteco sofreguei Debruçado no balcão De paixão, paixão Olhando a foto dela então Tô virado quase um mês No boteco sofreguei Debruçado no balcão De paixão, paixão Chorando, ouvindo o modão De paixão, paixão Pobre coração Pode encher meu corpo, hoje eu vou beber Até derramar, quero esquecer Dessa paixão, paixão, paixão Machuca e maltrata Machuca e maltrata Você não tem noção E eu que não bebia nada Tô apogando as mágoa Tô apogando as mágoas No boteco sofreguei Debruçado no balcão De paixão, paixão Chorando, ouvindo o modão De paixão, paixão Pobre coração Cê Chê O Tê Chega pra cá Chega pra cá Tem que o peão do forró Que a pega é a diferença Olhando o balancão Olhando o balancão Alô, patrão, eu sou o rei da mulher A mulherada assinhada, tão querendo me pegar Alô, patrão, eu tô chegando na balada E velha calça apertada, eu tô louquinho para a mão Ah, moça, a pegada do peão é diferente Simbora, isso é churinho do limos, meu patrão Olha o balanceiro, olha o balanceiro Quando chego na balada, colheradas ficam loucas Elas ficam assim, anda, Lucas, pra beijar na boca No meu carro em portais, anda cheio de mulher Sou calvão e apaixonado, sou do tipo que elas querem Alô, patrão, eu sou o rei da mulherada A mulherada assinhada, tão querendo me pegar Alô, patrão, eu tô chegando na balada E velha calça apertada, eu tô louquinho para a mão O negócio tá ficando gostoso Um abraço pra galera que tá bebendo todas aí E curtindo o peão do ror Olha o balanceiro A piscina tá fazendo, anda cheio de mulher Comando cerveja e cachaça E é isso que elas querem Tenho foto a invocar Eu, chapéu de peão Sou o rei da mulherada E me chamam, que patrão Alô, patrão, eu sou o rei da mulherada A mulherada assinhada, tão querendo me pegar Alô, patrão, eu tô chegando na balada E velha calça apertada, eu tô louquinho para a mão Alô, patrão, eu sou o rei da mulherada Alô, patrão, eu sou o rei da mulherada A mulherada assinhada, tão querendo me pegar Alô, patrão, eu tô chegando na balada E velha calça apertada, eu tô louquinho para a mão Alô, patrão, essa música é pra todos os patrões e calbões Apaixonados por todo o Brasil Timor! Alô, patrão, eu sou o rei do forró Alô, patrão, eu sou o rei do forró Sem dizer pra onde ia Fui pro boteco, levei o Paulo comigo Meu cunhado, meu amigo, parceiro de putaria Minha mulher, que tava desconfiada Saiu pela madrugada e me pegou com o Paulo afora Meu Deus do céu, tô arrependido Ela brigou comigo, fez a mala e foi embora Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou, porque a saudade é demais É sim, o Paulo é muito meu amigo Meu cunhado preferido e vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou, chorar por ela eu não choro mais Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Ha, ha, chega pra cantar comigo, meus amigos Felipe Falcão É nóis, irmão, tamo junto Saí de casa sem era nem beira Entrei na segunda-feira sem dizer pra onde ia Fui pro boteco, levei o Paulo comigo Meu cunhado, meu amigo, parceiro de putaria Minha mulher, que tava desconfiada Saiu pela madrugada e me pegou com o Paulo afora Meu Deus do céu, tô arrependido Ela brigou comigo, fez a mala e foi embora Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou, porque a saudade é demais É sim, o Paulo é muito meu amigo Meu cunhado preferido e vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou, chorar por ela eu não choro mais Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Esse Paulo é pirigoso Muito obrigado, Felipe Falcão Tamo junto O meu patrão Vai no sucesso chegando Quem sabe dança Quem não sabe só balança com o pelo forró Vai Vou dar um passo e vim pra cá no morro Tô te querendo, quero ver você dança No bolo e bolo e rebolo Se parar e no copoço dessa dança Todo mundo vai dançar No bolo e bolo e rebolo Se parar e no copoço dessa dança Todo mundo vai dançar Tô te querendo, tô te querendo Tô te querendo, todo mundo quer dançar Tô te querendo, tô te querendo A noite inteira até o dia clareando Tô te querendo, tô te querendo Tô te querendo, todo mundo quer dançar Tô te querendo, tô te querendo A noite inteira até o dia clareando Requebra, quebra, requebra, requebra e vai No rela rela todo mundo pede mais Requebra, requebra não nem vai No rela rela todo mundo pede mais Toda cada 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 Até o dia florear Todo mundo perde mais roubo Tô te querendo Tô te querendo Todo mundo quer dançar Tô te querendo A noite inteira até o dia florear Tô te querendo Tô te querendo Todo mundo quer dançar Tô te querendo A noite inteira até o dia florear Eu que é peão, meu irmão Usa putina, calça e ferreira Simba! Arrê! 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 Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom! Fica amor, por favor, não te chavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me entra Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, balança! Só escuta o chiado da chinela, oi! Fica amor, por favor, não te chavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me entra Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te ser de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor Chega pra cá, te abraçar, te abraçar, te abraçar Chega pra cá, dançar forró com o piano De Sérgio de Mimos, meu patrão É na casa dela É saudade dessa mulher Não quero ver você chorar Não quero ver você sofrer Não precisa me curar Eu volto pra você Eu volto pra você Não quero ver você chorar Não quero ver você sofrer Não precisa me curar Eu volto pra você Oh, vem, não precisa sofrer não, meu bem Eu volto pra você Se bora Tá sofrendo, tá? Tchê! Tchum! Tchum! Ai, sei que eu vou pra casa dela Eu vou ligar pra ela Eu vou falar pra ela Que só vai andar eu e ela Eu vou fazer loucuras De amor e de paixão Eu vou fazer de tudo Pra ti no meu coração Não quero ver você chorar Não quero ver você sofrer Não precisa me curar Eu volto pra você Não quero ver você chorar Não quero ver você sofrer Não precisa me curar Eu volto pra você Uh, 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 uh Eu vou fazer loucuras de amor e de paixão Eu vou fazer de tudo pra te dar meu coração Não quero ver você chorar, não quero ver você sofrer Não precisa me implorar, eu volto pra você Não quero ver você chorar, não quero ver você sofrer Não precisa me implorar, eu volto pra você Eu vou fazer loucuras de amor e de paixão Alemão do forró, pra tocar o seu coração Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, vem te me entender É melhor assim, se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz, sai dessa coração Foi bem melhor assim, se ela não quer mais saber de você Se ela não quer mais saber de você Amores e paixões, amores e paixões Vão e vem, como todas as estações Coração, amores e paixões Coração, amores e paixões Coração, amores e paixões É melhor assim, se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz, sai dessa coração O resto tanto faz, sai dessa coração Foi bem melhor assim, se ela não quer mais saber de você Amores e paixões, amores e paixões Amores e paixões, amores e paixões Vão e vem, como todas as estações Mil motivos tinha pra não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vem, como todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Múltiplos e razões, amores e paixões Vão e vem, como todas as estações Opa! Vem, vem! Vem chegando mulherada Recopiando o forro que a pega é o seguinte Alô minha Bahia, alô Minas Gerais Aquele abraço Vem, vem chegando mulherada pra dançar porro Dançar porro, dançar porro Já mandei no WhatsApp a festa que está bombando Tá bombando, tá bombando Vem, vem chegando mulherada pra dançar porro Dançar porro, dançar porro Já mandei no WhatsApp a festa que está bombando Tá bombando e todo mundo se pegando Já é fim de semana, o som é tocado Chamaram as menininha pra curtir o forrozão A galera fica doida quando o bisbina passar No embalo dessa dança, elas começam assim Vem, 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 Dança forró, já mandei no Whatsapp, a festa que está bombando, tá bombando, tá bombando, tá bombando. E já chegou do manhã, anda pra dançar forró, dançar forró, dançar forró. Já mandei no Whatsapp, a festa que está bombando, tá bombando e todo mundo se pegando. Trem, vem com o pião do forró que a pegada, já te falei, é diferente, meu irmão. Chega, diz! Opa! E já é fim de semana, o sol meu pancadão, chamar as menininha pra curtir o forrostão. A galera fica louca quando vem mina passar, o empalo dessa dança, elas começam assim, ó. Rebola e rebola, ah, ah, rebola e rebola, ah, 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 rebola e rebola, ah, ah, chama a mulherada comigo, vem, 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 vai! Ele chegando mulherada pra dançar forró, dançar forró, dançar forró. E já mandei no Whatsapp, a festa que está bombando, tá bombando, tá bombando, tá bombando. Viva Chico do Mulherada pra dançar forró, dançar forró. E já mandei no Whatsapp, a festa que está bombando, tá bombando e todo mundo se pegando. Essa é a pegada do Julião Lemos, meu patrão, o pior mais a rocha no loforró. Segura aí! Alemão do forró Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito posso até morrer Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Esse é pra tocar todos os corações apaixonados É do Alemão do Forró Tá sendo difícil Ficar sem te ver Tô arrependido Quero ter você Eu sei que acabou Aquele nosso amor Mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Porque desse jeito posso até morrer Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu só sei dizer Eu amo você Aô coração apaixonado Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você